Você já experimentou fazer ovos Benedict? Não, como é que é? É uma receita criada num hotel nos Estados Unidos que é perfeita pra um brunch. Eu fiquei interessado nessa história. E como é que surgiu essa receita? A história dos ovos Benedict é que um senhor chegou num restaurante, num restaurante de um hotel conceituado na cidade, e pediu esse prato. E ele falou exatamente o que ele queria pro chefe. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Félix. Tchau, Aretha.